Futebol e Música Que luta será essa, hein? É, então, é... Bengali, índio, sânscrito Pois é, sânscrito, exatamente, isso aqui é o sânscrito É claro, o jeito de escrever é milenário, né? Pois é, então Pois é, hoje estaríamos falando da Índia Pois é, então, fale um pouco sobre alguma coisa da Índia A Índia é um nível, né? Esse país tão misterioso Milenar Milenar, né? Pois então Com bilhões de pessoas Você que já esteve lá, como que você esteve lá? Milóquio Que virá há alguns anos atrás Mochilão Mochilão, passei alguns dias, muitos dias lá Quanto? Passei 42 dias na Índia E como é que foi essa experiência? Sozinho, e foi uma experiência muito boa, né? Porque a Índia é... Recomenda para o nosso telespectador? Olha, eu recomendo para você Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado É, viajado Você já foi antes de ir Ah, tá Tem que ter uma bagagem antes de viajar para a Índia realmente É, porque é um lugar muito diferente e muito difícil de você viajar, né? Mas quem já passou por perrengues em lugares aqui na América Latina Você perrengueiro profissional Vá para a Índia Por quê? Pois, qual foi? Assim, algumas coisas legais que você vivenciou lá Olha, é muita coisa legal, né? Uma cultura única, uma música única, religião, né? Uma coisa de mais de 5 mil anos, né? Ah, sim, sim É, o nascimento da humanidade Eu quero ir para lá, em breve Olha, eu acho que você deve Você também, Maurício, todo mundo Como é o Deus em Du? Ah, então Então, o Deus em Du, na verdade, são 330 milhões de Deuses 330 milhões de Deuses Me levem até você 330 milhões Por favor Um vai ouvir você Um vai ouvir Oi É muito rico até nisso, né? Pois é, uma cultura riquíssima Mas, peraí E no futebol? Como é que funciona? Sim, no futebol já é meio complicado, né? Talvez já ouvi falar do futebol indiano Porra, não Outro dia eu vi uma Falou, tio Tá querendo me deixar uma situação complicada Interim seleção Eu vi uma matéria outro dia Falando que a liga indiana de futebol É uma liga de ex-jogadores de futebol em atividade Nossa Mas é curioso Porque é uma ex-colônia inglesa E a Inglaterra inventou o futebol O que que acontece, né? Mas, na verdade, o que que acontece Foi uma coisa muito simples Eles queriam jogar futebol descalços Apenas com o pé no chão Por quê, Ed? Tem uma coisa ali É, o pé no chão é uma coisa muito importante, né? É uma coisa sagrada Você não entra na casa de ninguém com sapato E muito menos num templo, né? Isso Eles foram convidados pra jogar a Copa do Mundo de 50 aqui no Brasil E dizem aí que não aceitaram Porque a futebol queria que eles calçassem chuteiras Eles não iam calçar chuteiras não Iam descalços mesmo A fita, então, barroco E o futebol era muito popular lá Só que por causa desse tipo de questão O uso de chuteiras faz parte da regra? É, sim, pra fita tem que calçar chuteiras Exatamente Tem que calçar chuteiras Tuneleira, né? Acho que também É Outros dizem que era porque era muito distante Então por isso eles não vieram E o fato é que o críquete acabou sendo o futebol nacional também De origem do mesmo Críquete? Qual é? Aquele que parece um beisebol Só que tem o... Tem aquelas... Parece um martelinho, né? Você bate e tal Você bate e passa porquê Porquê? Como eles foram campeões mundiais Qual que é a questão do críquete? Só as grandes colônias inglesas que jogam Então ela acabou conseguindo ser campeã mundial disso daí E isso acabou arrebatando o coração dos indianos Eles... Adotaram o críquete Eles sediaram uma Copa do Mundo Então nos anos 80 acabou virando um futebol nacional Como o futebol envolve centenas de países Até 200 países Então a Índia acabou deixando isso aí um pouco de lado E foi preferir jogar o críquete Muito bom É isso aí, pessoal Até a próxima Valeu! Nossa, cinco músicas que a gente fala Ela se pegou, ouvindo Ah, mas é porque aí Nossa, cinco músicas que a gente fala